Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui com a Malu A Lívia, minha mãe E a Maria que vai nascer amanhã Amanhã talvez eu já tenha nascido Quando eu postar esse vídeo, né? Mas tudo bem Então, hoje eu vim mostrar aqui a lembrancinha Da Maria pra ficar guardada, né? Que é do laço de amor É desse lugar aqui, é muito fofo Então gente, veio nessa caixa Óbvio, né? Que tá aqui o adesivo e veio super fofo É muito bonitinho, por isso que eu quero filmar Então, quando você abre a caixa aqui Veio assim, desse jeito, muito fofo E aqui veio um Poema? Não sei Um negócio aqui, um textinho Do Mário Quintana Muito fofo aqui E aqui veio assim, com esse papelzinho, ó E aqui, ó, ela amarrou com uma florzinha Um laço E uma catinha, vamos dizer assim E é muito fofo Agora eu vou mostrar as lembrancinhas Bom gente, meu Deus Então, veio assim, nesse plástico Então, aí veio um assim Que já tá montado Que é da minha mãe, né? Óbvio Calma, deixa eu mostrar como que é Só que não vai ficar na caixa, né? Como vai? Não, esse é só um menino Que ela mandou pra mim Isso Aí veio nesse papel Que eu tô com medo de abrir Enfim, tem uma catinha e a bolsinha E é assim Aí eu vou mostrar aqui Como que é super fofo Aqui é uma calcinha Muito fofa Aí o... ai meu Deus O zíper é um lacinho Mas é uma porta-moeda, né? É, não, calma Aí aqui dentro é um porta-moedas Muito fofo E o mais fofo de tudo É a etiqueta Na etiqueta tá escrito Maria Que é o nome da minha irmã, né? Vocês já sabem, eu já falei Que não tá focando Focou Aí E tem uma coroinha Muito fofo E aqui tá escrito Cheguei pra alegar o mundo Muito fofinho É assim Bom, gente Então Esse lugar aqui que fez Que chama Laços de amor Laços de amor É muito fofo Então se vocês quiserem Comprar livrancinhas Compre nesse laço de amor E ó Ó como vai ficar Vai ficar assim Pra ser entregue É muito caprichoso Então É isso, gente Bom, gente Voltando aqui Agora vou mostrar As lembrancinhas Que são muito fofas Bom, esses daqui Estão os bem-nascidos Que é como se fossem Bem-casados aqui Bem-nascidos E aí vem assim, ó Veio muito bonitinho O quadradinho Vem assim E tem um monte, né? Que vocês podem ver Que veio nessa cestinha aqui E também veio Essa garrafinha Escrito Maria E essas florzinhas aqui Muito fofas Tem um monte, ó É tudo solto E são lindas E assim E também tem os pirulitinhos De Maria Que vieram aqui Nesse cestinho E aqui Essa florzinha Que tem essas plantas E os pirulitinhos São assim, ó Chocolate E são bem-lindos Bom, gente Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Então se gostei De novo Porque eu não sabia Que tinha aquelas coisas Que era lindicinha também Então eu acabei nem fazendo Tô continuando aqui Assim É isso E um beijo Tchau Tchau Tchau